Fala galera, aqui é o Garoto Fez, hein? E, bom, no vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas dicas pra você melhorar e criar aí um R&B bacana. Mas antes, eu quero falar com você que busca melhorar na produção com dicas, tutoriais. Eu tenho um convite pra você que é se inscrever no canal, pois a gente tá rumo a 500 inscritos. E assim que chegar lá, eu vou liberar um novo kit. Então, não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra ter novidades. Dá uma olhadinha aí na descrição que tem uma surpresa pra vocês e, bom, tenha um bom vídeo. Em primeiro lugar tem o BPM e a marcação, então, é normal trabalhar com o BPM até 116, quando se trata de R&B, tá? Acima disso, começa a entrar outros estilos e assim misturar. Agora, quando se trata de marcação, é comum você trabalhar em 4x4, mas quando se fala de R&B, uma boa é você trabalhar em 6x8. Ó, você pode ver que já mudou aqui e assim você consegue trabalhar um pouco mais suave nessa marcação. A segunda dica é samples e loops. Se você gosta de utilizar, de trabalhar com sample, pegar algo dos anos 90, é uma boa pra você criar nesse estilo. O mesmo com o loop percussivo, ele ajuda a criar um bounce bacana. Então, a utilização de sample e loop ajuda bastante ao criar um R&B. E a terceira e última eu começo falando pra você não limitar a sua criatividade. Então, é normal você ter duas, três camadas com o mesmo padrão, em instrumentos diferentes, seja em melodia ou elemento percussivo, bateria. Porque quando você trabalha com esse estilo, o que importa é a ambiência. E eu fiz um vídeo, que vai estar passando aí no card, sobre como você pode criar uma atmosfera bacana nos seus beats. O link vai estar aí também na descrição. Então, caso você não tenha visto e quiser conferir, é só você assistir, tá aí embaixo ou então no card. Se você gostou, deixa um feedback aí nos comentários. Não esquece o like e de se inscrever no canal. E então, até a próxima. E então, até a próxima.